O que é feito naqueles beijos que eu lhe dei? Naquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro esteja vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive. Se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que viva melhor. Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creia que ainda te posso ajudar. Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Oh, lasqueira, ser feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creia que ainda te posso ajudar. Ah, asqueira, ser feliz com o seu amado.